Essas palavras banais Dos boleros sensuais São verdades diárias São dores tão normais Há esses rostos comuns De tanta gente São como boias de luz Apagadas temporariamente O meu olhar Desconhece a paisagem E só procura saber O que não mostram as vitrines Um sorriso de mulher Um pedido de cigarro Um telefone enguiçado Emudecendo um recado de amor Uma sinfona modesta Chora escondida Pelos tapumes febrinhos Das construções E assim de retalho em retalho Se desce a dor dos boleros E das ruas da cidade E assim de retalho em retalho Se desce a dor dos boleros E das ruas da cidade Uma sanfona modesta Chora escondida Chora escondida Chora escondida Pelos tapumes febrinhos E assim de retalho em retalho E assim de retalho em retalho Se desce a dor dos boleros E das ruas da cidade E assim de retalho em retalho P Gaimão A CIDADE NO BRASIL OBSITE 10 Obrigado.